Bem meus amigos, bom dia! Nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês aqui como é que a galinha da vizinha tá boa de chocapinto, né? E nesse embalo aqui eu aproveitei e mostrar aqui a galinha aqui no fundo de casa aqui da minha mãe. Olha só, tirou quatro pintinhos, só que a mãe tá muito brava, deixa eu encostar ali. E o cocá em volta, seguindo ela, não sei pra quê. Essa galinha é boa de pinto, viu? 11 pintos. Show de bola. Show de bola. Ciscador Olha o ciscador Ciscador